O excerto, ele traz um episódio de tensão familiar gerada pelo que é dito e o que não é dito, o que está por ser dito, e toda essa configuração gera igualmente uma tensão narrativa, né? Ao final do excerto, isso fica ainda mais evidente pelo silêncio fundamental que estrutura de fato esse excerto. Portanto, a alternativa correta é a B. Legenda Adriana Zanotto